Antes de pregar, eu quero agradecer a Deus, porque estou de volta, viu? Estive enfermo, recebi até propósito de doação de rim, né, Figueiredo? De fígado, eu seja louvado por isso, obrigado. A todos vocês que me visitaram, amei a visita de todos. As comidas, não parou de chegar comida, sopa, frutas maravilhosas, obrigado o carinho de vocês. Eu não dei conta de comer tudo, mas compartilhei com a minha família, eles gostaram também, comeram bastante. Obrigado pelo tratamento de amor e de carinho que vocês deram ao pastor de vocês. Eu estou ainda me recuperando, ainda tenho um pouquinho de anemia, estou ainda um pouquinho fraco em relação à cirurgia, porque houve uma inflamação forte, mas estou me recuperando pela graça de Deus. Estou aí fazendo um exame a cada semana para descobrir por que foi que essa anemia surgiu, não tinha antes. A pressão subiu, passou de 18. A bilirrubina, que eu nem sabia que pegava adulto, bilirrubina também pega adulto, pensei que era só na criança lá, quando nascesse, mas o normal é 0.6, 0.9, a minha foi para 5.5. Pensaram em abrir de novo, agora em outro sistema, não mais por lá, paroscopia, e pensaram também em fazer transfusão de sangue. E eu creio, eu creio, que Deus agiu, porque a cirurgia estava marcada para segunda-feira, ali próximo ao meio-dia. E, de repente, chegaram os médicos, eu nunca vi tanto médico na minha sala, eu falei, pronto, agora é o pior. Antes da cirurgia, tantos médicos. E eles olharam para mim e disseram, amigo, eles me chamaram de Seu Moreira, Seu Moreira. Surpreendentemente, todos os índices que estavam altos, baixaram. E nós não vamos fazer a intervenção cirúrgica e nem a transfusão de sangue. Eu creio, eu creio, Figueiredo, obrigado, Figueiredo, que vocês agiram em oração. A igreja intercedeu e Deus respondeu. Obrigado, obrigado pelas orações. Deus seja louvado por isso. Quero também aqui dizer a minha surpresa de ver a família Faer, família querida do coração, viu? Fomos criados juntos. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado. Uma família cristã, uma família dedicada a Deus, a educação dos seus filhos. Na região ali do Espírito Santo, a região do Ibis, de Santa Inês, era a família que tinha um supermercado e que todos os crentes iam comprar lá, né? Pelo carinho, pelo tratamento e somos amigos até hoje, crescemos juntos. Estou feliz de vê-los aqui, por coincidência, né? Nós não sabíamos que íamos nos encontrar aqui. Fico feliz de vê-los. Muito obrigado por estarem aqui. Eu quero agradecer também, amigos, eu quero aproveitar esse momento para agradecer o retorno da Tiffany. Tiffany, estava com saudade de você. Cadê a Tiffany? Já saiu de novo? Cadê a Tiffany? Ai, ai, ai. Saiu, foi para outro compromisso. A Tiffany ficou um mês fora e voltou, graças a Deus. A Tiffany, a Cris e o Henrique viajaram. A Clarinha, cadê a Clara? Está aí? A Clara saiu também ou está aqui? Cadê a Clara? Clarinha, eu vi você. Ei, Clarinha. Está lendo a sua Bíblia, Clarinha? Você está lendo a sua Bíblia, tá? Eu acho que sim, você falou que está valendo, né? Isso. Obrigado, Clara, por que você está aqui. Elayne, o Fernando também, o Gui. Andréia, cadê a Andréia? Amigos, né? Que você não via e reencontrou. Bem-vinda, viu? A casa é sua. Deus te abençoe. E outros mais que aqui estão, que são nossos amigos visitantes. Rafa, estou com saudade de vocês também, viu? Mais do casalzinho aí. Deus te abençoe. E, corrigindo aqui, corrigindo não, somente lembrando o que a Lia não comentou, quem gostar, quem desejar, perdão, de entregar as ofertas lá para a campanha que estão fazendo para Manaus, entregue para o Riva ou para a Jô até o final de junho, tá bom? Até o mês de junho, ajudem e colaborem com esse projeto lá, que a Lia está participando, tá bom? Então, vamos abrir a Bíblia agora em João, capítulo 16, versículo 33. Eu vou pregar esse tema motivado pelo encorajamento, pelas visitas que eu recebi no hospital. visitas que foram lá quando eu entrei e quando eu saí. Muito obrigado, todos vocês. E cada um que ia até lá me visitar, dizia assim, pastor, tenha bom ânimo. Pastor, tenha coragem. Cada um me dava uma palavra de ânimo, uma palavra de coragem, como diz a professora Raquel aqui hoje de manhã, coragem. E hoje eu decidi pregar sobre este tema, tenha bom ânimo, porque quem sabe, pode ser que exista alguém aqui desanimado. Pode ser que exista alguém passando por tribulações, passando por aflições. E a Bíblia nos traz mensagens poderosas, ou textos poderosos, que nos fazem acreditar que vale a pena lutar, que não vale a pena desanimar e desistir, porque aquele que nos prometeu a vitória, é aquele também que nos anima a prosseguirmos juntos em Cristo Jesus, enfrentando as nossas lutas e as nossas batalhas. Talvez você já passou por algum momento de sua vida que alguém perto de você disse assim, calma, isso vai passar. Tenha coragem, tenha ânimo, não se desespere. Quantas vezes nós passamos por essas situações e por esses momentos que Deus usa pessoas para nos animar. Ellen White diz que nós deveríamos manter dentro da igreja o ministério da exortação, do bom ânimo, daqueles que estão sempre vendo pessoas enfraquecidas, pessoas desanimando na fé, ou passando por aflições e problemas, que tenham o espírito encorajador, o espírito de dizer assim, calma, falta pouco tempo, aguenta firme, não é hora de desanimar, não é hora de desistir, não é hora de enxergar somente o problema como problema, existe solução. Então, há luz no fim do túnel. E queridos, estudando sobre esse tema, eu encontrei verdades a respeito de Jesus Cristo, muito importante que quero compartilhar a vocês nesta manhã. Acreditem vocês, uma das palavras que Jesus Cristo mais usou no seu ministério, tem de bom ânimo, coragem, vamos. Jesus Cristo, ele, antes de enfrentar a cruz do Calvário, ele reuniu os seus discípulos e disse, olha, tem de bom ânimo, porque para onde eu vou, eu estou indo com ânimo, com coragem. São João 16, capítulo 33, versão, perdão, capítulo 16, versículo 33, nos apresenta uma advertência de Jesus aos seus discípulos, diante das dificuldades que eles teriam que enfrentar, cumprindo a missão. Jesus iria, passaria pela morte, pelo sofrimento da cruz, e depois iria para os céus, mas ele deixaria aqui uma missão, para os seus discípulos, para os seus seguidores, e essa verdade de que eles enfrentariam tribulações, aflições, levou Jesus a escrever, ou a dizer o que está escrito em São João, capítulo 16, versículo 33, como que animando, ou dando aos seus discípulos, uma fórmula, um segredo, de como vencer e enfrentar as tribulações, e as aflições deste mundo. Jesus enfrentou por nós, tudo aquilo que nós estamos enfrentando hoje, em nossa vida. Ele é a pessoa mais indicada, para nos aconselhar, a enfrentar os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas tribulações. São João, capítulo 16, versículo 33, Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo, passareis, ou passais, por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a fonte da nossa paz? Qual é a fonte da nossa tranquilidade, para enfrentarmos as tribulações, e as aflições desta vida? É a segurança financeira? Qual é a fonte, para olharmos para os problemas, e pensarmos assim, bom, este problema aqui, se eu ganhar um pouco mais de dinheiro, eu vou resolvê-lo. Será que está nas finanças, o nosso conforto, e a certeza, de que vamos passar pelas tribulações, baseados na segurança financeira? Em parte, sim. E não é mal termos recursos. Ajuda muito. É importante. Mas o texto nos coloca, no direcionamento, que nos traz a maior tranquilidade, a maior segurança, para enfrentarmos os nossos problemas. Jesus Cristo, é o único que nos traz paz, para enfrentarmos, todas as dificuldades, em nossa vida, em nossa vida, familiares, na escola, você jovem, que está enfrentando problemas na escola, desagregação entre amigos, perseguição por causa de sua fé, preconceitos por causa do seu posicionamento religioso, saibam vocês, que os nossos jovens estão passando por isto. Me contava um dos nossos jovens o seguinte, pastor, eu saí de férias, e quando saí de férias, me despedi de uma amiga, uma amiga querida, que nós sentávamos juntos, que somos ali, de bater papo, amigas sinceras. Quando voltei das férias para a aula, agora eu não podia mais cumprimentar a minha amiga, porque a minha amiga agora era um amigo, se transformou nas férias em um amigo. E agora, como enfrentar este momento de conflito, de atribulação, de dificuldade? Paz em Cristo Jesus. No mundo nós vamos encontrar aflições, tribulações e problemas, mas a paz para enfrentar todos eles, está na pessoa de Cristo Jesus. Neste texto, nós podemos dizer que é um prefácio da oração sacerdotal que Jesus fez e orou aos seus discípulos. Depois de dizer assim, olha, vocês vão ter aflições, vocês vão ter tribulações, para cumprir a minha missão aqui neste mundo, vocês vão ter que enfrentar duras provas, mas tem de paz em mim. Pensem na minha experiência de vida, pensem no meu exemplo, para onde vou, o que vou enfrentar, o que vou passar. Mas pastor, em algum momento, Jesus perdeu a tranquilidade e a paz, porque ele gritou lá no Getsemane, Paz, se possível, passe de mim esse cálice. É verdade? Há momentos, irmãos, que nós perdemos até mesmo a noção de que, nem dos céus nós encontramos, solução para enfrentar os nossos problemas. Calma. Tem de bom ânimo. Eu sei que é assim, Jesus Cristo também passou pelas mesmas aflições que nós enfrentamos hoje, pelas tribulações que nós temos enfrentado hoje, mas, respire fundo, busque paz em Cristo, busque o bom ânimo para enfrentar os seus problemas, naquele que foi até o Getsemane. A palavra aflição, no seu original, significa pressão, passar por pressão. Já passaram por pressão, já foram pressionados por circunstâncias, por situações na vida, por problemas na vida, que foi uma pressão tremenda que você teve que enfrentar. A palavra aflição tem a sua origem na ideia de que você é colocado na parede, é pressionado a tomar alguma decisão, a enfrentar alguma situação difícil. Eu vou aqui ver outros sentidos, para não falhar a memória, da palavra aflição. só para que vocês entendam e tenham uma noção do que significa esta palavra. No seu original, ela também designa opressão. Há muitos que vivem e sofrem pressão na vida, outros vivem opressão, são escarnecidos, são maltratados, são tratados injustamente, ou são levados a fazerem algo que não gostariam de fazer, por causa da opressão e da pressão social. A palavra aflição, também significa esmagamento. É como se Jesus estivesse dizendo assim, meus discípulos, vocês vão ser pressionados, vocês vão ser oprimidos, vocês vão ser esmagados, mas, busque paz em mim, olhe para a minha vida, para a minha experiência. Jesus também foi pressionado, Jesus também foi oprimido, Jesus também foi esmagado. Jesus enfrentou o Getsemane. A palavra Getsemane, significa lugar aonde somos espremidos, lugar aonde as oliveiras e as uvas são esmagadas. Quando Jesus escreveu João 16,33, Ele estava dizendo assim, no mundo vocês terão aflições, vocês serão oprimidos, vocês serão pressionados, vocês serão esmagados, vão levar vocês a uma tensão, que você vai se sentir pequeno, de tanto peso que vão colocar sobre os seus ombros, mas vejam, eu também vou passar por isso, eu vou chegar até o Getsemane, o lugar do esmagamento, aonde ali se tritura, se esmaga a azeitona e a uva. Então, queridos, Ele, aquele que enfrentou por nós, pressão, opressão, esmagamento, Ele passou por mim e por você, para que nós pudéssemos nele termos a vitória. É incrível, eu não sabia, mas a palavra Getsemane justamente significa isso. Lugar onde Jesus Cristo foi esmagado, a oliveira, a uva. É por Cristo que nós podemos vencer. É em Cristo que nós podemos encontrar o momento de sermos vitoriosos diante das nossas aflições e diante das nossas tribulações. Vamos ler novamente? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia e lesse comigo. João 16, 33. Nós estamos num país diferente, nós estamos em situações diferentes, algumas pessoas estão chegando agora, e existe pressão, existe às vezes opressão, e existe às vezes aflições, problemas que nós vamos enfrentar, e vamos ter que lidar com diversas situações que nós não conhecíamos no Brasil, estamos conhecendo aqui a realidade. Todos os problemas que lhe causam aflição, que lhe causam um momento de pressão para você tomar decisão, Jesus Cristo tem uma solução para eles. João 16, 33. Vamos ler de novo. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim, em Cristo. No mundo vocês vão passar por pressões, por aflições, por esmagamentos. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual a aflição que você tem enfrentado no momento? Qual a angústia que você tem sentido no momento? A mensagem de hoje tem de bom ânimo. A primeira vez que Jesus usou essa palavra, essa expressão, tem de bom ânimo, foi lá na cidade de Cafarnaum, na casa de Pedro. A casa estava cheia de pessoas que queriam ouvir Jesus, pessoas que estavam ao redor de Jesus, não cabia mais ninguém em casa e havia uma multidão fora daquela casa, em Cafarnaum, na casa de Pedro. De repente, enquanto Jesus falava, eles ouviram um barulho estranho do teto, do telhado, começou ali a vir um barulho e eles olharam e viram que haviam pessoas abrindo o telhado, abrindo o teto daquela casa, e descendo pelo teto da casa porque não tinha como levar aquele paralítico até Jesus de uma outra forma, descer um paralítico do teto. Jesus viu ali quatro homens sendo usados como mãos e braços de Jesus para levar ânimo e conforto a um paralítico. Em Mateus capítulo 9, versículo 2, Jesus olha para aquele paralítico diante das suas aflições de ter um corpo sem pleno funcionamento e diz assim para ele, filho, tem de bom ânimo, tem de bom ânimo, não desanime. Essa semana eu fui até a casa do pastor Cleito e eu saí de casa inspirado a ler a ele esse texto e dizer para ele, amigo, tem de bom ânimo. Mas quando eu comecei a olhar a situação do meu amigo ali, eu falei, meu Deus, usa-me para que o pastor Cleito tenha a paz que ele tem tido, ele tem tido, ele não está, ele tem tido uma paz divina. Mas eu comecei a dizer para ele, Cleito, eu vim aqui te falar a mensagem que eu tenho guardada no meu coração que eu vou pregar na minha igreja no próximo sábado. Tem de bom ânimo. E quando eu ia indicar a leitura de um texto para ele que é este texto de um paralítico, eu disse, meu Deus, eu não tenho forças humanas para confortar um amigo, eu vou poupar as minhas palavras e vou dizer a ele, tem de bom ânimo, Cleito. Tem de paz em Cristo, Cleito. Porque, irmãos, somente quem passa pela tribulação e pelas aflições desta vida de falsas acusações, de perseguições, de problemas que sejam de mutilação do corpo ou de saúde, sabe o seu momento de tribulação e aflição que ninguém sabe e ninguém conhece. Às vezes, nós tentamos usar palavras, mas as nossas palavras não chegam ao coração porque nós não sabemos o que significa perder um órgão do corpo, nós não sabemos. Mas a palavra de Deus me ousa dizer você que está enfrentando problemas, você que está se sentindo desanimado, você que está enxergando os seus problemas maiores do que o seu Deus, filho, tem de bom ânimo. Em Jesus nós temos paz para enfrentar os problemas que precisamos e em Jesus nós somos mais do que vencedores. Em outro momento em Jericó Jesus encontra um cego. As primeiras palavras de Jesus a este cego tem de bom ânimo para toda circunstância da vida, qualquer motivo que seja. O Senhor sabe que às vezes nós precisamos da cura, do alívio das nossas necessidades, mas antes da cura ele diz tem de bom ânimo. Sabe por quê? Porque o caminho da cura em diversas situações da vida humana vem pela animosidade. Já viram pessoas enfrentando enfermidades com desânimo? A enfermidade vai aumentando, vai crescendo, a pessoa entra em depressão, em angústia, entra em síndromes, mas quando a pessoa enfrenta a enfermidade ou a luta que ele tem que enfrentar qualquer que seja na sua área familiar, na escola, no trabalho, pessoal, com ânimo? Amigos, a ciência diz isto. Parece que há uma prolongação ou uma melhora da qualidade de vida, até mesmo para aqueles que têm problemas físicos ou enfermidades terminais. Quando ele enfrenta com um bom ânimo, ele tem longevidade, qualidade de vida e até mesmo a cura. O que não podemos permitir é que o peso do esmagamento que os problemas colocam sobre nossas costas nos tire do foco de que em Cristo temos paz e em Cristo podemos ter ânimo para vencer as tribulações e as aflições deste mundo. O paralítico de Cafarnaum, o cego de Jericó, todos eles antes de receberem a cura que tanto precisava, a solução dos seus problemas, Jesus olhou para eles e tem de bom ânimo? É um problema com o filho? Tem de bom ânimo. É um problema com a esposa, com o esposo? Tem de bom ânimo. Sabe porquê, irmãos? Porque ainda assim, Deus usa através de sua palavra e através de anjos sem asas aqui nos céus, pessoas que dizem assim, calma, está difícil, não está fácil, mas tem de bom ânimo. é a abertura, é a porta para a cura das nossas enfermidades físicas, emocionais, espirituais que nós temos que enfrentar. Não desanime, tem de bom ânimo. Você veio para esse país alcançar objetivos? Não desanime. Pastor, eu não aprendo inglês, pastor. Não desanime. Pastor, mas eu não encontro um trabalho adequado? Não desanime. tem de paz em Cristo porque nele você vai ter a solução dos seus problemas. Pastor, os meus negócios estão de mal ou pior? Tem de bom ânimo. Busque paz em Cristo para enfrentar as suas aflições porque para a solução dos nossos problemas ele vai dizer para mim e para você primeiro. Sandro, tem de bom ânimo. Igreja, tem de bom ânimo. Não desanime porque eu estou vindo. Não desanime porque eu passei pelo Getsemane e fui até a cruz. No Getsemane eu fui esmagado como oliveira, como uva. Jesus Cristo, amigos, no Getsemane por nós, pelos nossos sofrimentos, por nossas aflições, derramou gotas de sangue em seu suor. Jesus clama hoje aos seus discípulos, aos seus filhos aqui na igreja de Capital Brasilian Tempo. Tem de bom ânimo. tenham paz para enfrentar os seus problemas em Cristo Jesus. Jesus acalma os seus discípulos porque ele sabe que a vitória é garantida. Ele venceu por nós. Eu quero aqui usar outras experiências de pessoas que passaram por aflições, por problemas, mas que entenderam que tendo bom ânimo eles poderiam vencer o mundo. vamos falar um pouco da experiência de Paulo e nós já vamos conduzir para o final. Abram a Bíblia de vocês em Atos 27, 22. O apóstolo Paulo, ele era um espinho na carne dos cristãos. Em algum momento, após a sua conversão, ele passou a ter o espinho na sua carne, mas ele era um perseguidor dos cristãos. O apóstolo Paulo, em suas narrativas, nos livros que ele escreveu, nas cartas que ele escreveu na Bíblia, ele também gasta tempo animando os cristãos a vencerem as lutas e os desafios. O apóstolo Paulo, ele teve em algum momento de sua vida que descer em um cesto, um cesto, vamos entender assim, um cesto de roupa, um cesto de... um cesto. Não sei ilustrar como existe cesto, não, mas um cesto. Ele teve que fugir de um cesto para não ser preso de forma arbitrária pelas injustiças e acusações e humilhações que colocavam sobre ele. Em outro momento, o apóstolo Paulo, ele foi expulso da cidade de Antioquia pelos poderosos da cidade. Isso está lá em Atos 13, eu não vou ler todos os textos, porque estes poderosos haviam criado uma conspiração contra o apóstolo Paulo e expulsaram o apóstolo Paulo daquela cidade, acusando a ele de estar trabalhando para converter pessoas. Em outro momento, o apóstolo Paulo, ele foi apedrejado, quase a morte, lá em Listra. Não mataram porque pensaram que ele estava morto. Em outro momento, na Macedônia, ele foi açoitado, ele foi preso, ele foi amarrado com os pés em um tronco. Amigos, Jó, no Antigo Testamento, e eu creio que depois Paulo, no Novo Testamento, sofreu tanta tribulação e tanta aflição como nenhum outro personagem. Em outro momento, o apóstolo Paulo, ele foi perseguido pelos judeus de Tessalônia porque pregou em Bereia. Por que isso, pastor? O que aconteceu lá? Eles não deveriam pregar lá porque Iberia não aceitava a pregação de judeus. Por causa disso, irmãos, mais uma vez o apóstolo Paulo teve que fugir. Em outro momento, o apóstolo Paulo, por pregar contra outros deuses na cidade de Éfeso, ficou em meio a uma grande confusão na cidade. Algumas pessoas que fabricavam ídolos, ficaram irados com o apóstolo Paulo e perseguiram e o colocaram para fora, incitaram um tumulto imenso. Em Jerusalém, ele é acusado injustamente de ter levado um grego ao templo e por isso ele foi perseguido e quase morto. Em Roma, ele foi preso e sofreu um naufrágio lá em Mileto. Irmãos, dá pena do apóstolo Paulo de ler tanta coisa que ele passou e sofreu. Na ilha de Malta, ele foi picado por uma cobra venenosa. Eu não sei qual o problema da sua vida que você está enfrentando. E diz a tradição judaica que ele foi morto decapitado por Nero em Roma. Esse foi o fim e a trajetória da vida do apóstolo Paulo. Será que ele teve ânimo para passar e enfrentar tudo isso que ele enfrentou? Em quem o apóstolo Paulo buscou ânimo? Em quem o apóstolo Paulo buscou coragem, determinação para enfrentar todos esses desafios que ele enfrentou na sua vida? Atos capítulo 27. Vamos ver. eu fico pensando às vezes nós passamos por problemas tão pequenos e às vezes os transformamos em um grande problema. Imagine se tivéssemos que enfrentar tudo o que o apóstolo Paulo está enfrentando. O que seríamos de nós? Por pequenos problemas que temos, muitas vezes nós desanimamos, nós ampliamos os problemas e a Bíblia nos ensina a termos coragem, ânimo e enfrentar com Cristo Jesus, em Cristo Jesus, as nossas aflições e os nossos problemas. Atos capítulo 27, versículo 22, nos coloca algumas ideias ou verdades de como foi que o apóstolo Paulo começou ou conseguiu superar as suas aflições e os seus problemas. aqui foi em um momento de um naufrágio ou aproximando-se do naufrágio. Atos 27, 22, mas já agora vos aconselho com ânimo, isso o apóstolo Paulo dizendo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Vamos ver agora o versículo 25, vamos ler até o versículo 25, passando pelo 23, porque essa mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo dizendo, Paulo, e aí você pode colocar o teu nome, você pode substituir o nome de Paulo pelo teu nome, é como se eu pudesse dizer, Sandro, não temas, Andréia, não temas, coloca o seu nome, Vitor, não temas, o apóstolo Paulo, ele encontrava a certeza de que ele não seria destruído ou afligido sem a permissão de Deus, e ele enfrentava os seus desafios, as suas provações, tendo a certeza de que Deus estava com ele, porque Paulo tinha uma missão a cumprir e parece que não, talvez você nem saiba, mas você também tem uma missão a cumprir, talvez a sua missão seja contar a sua experiência que você enfrentou, que você passou por uma aflição a outra que vai passar ou está passando, todas as experiências dos seres humanos, amigos, não são em vão, serve a nós para confortarmos e animarmos a outros, o pastor Cleito me dizia assim, rapaz, eu agora estou em grupos de pessoas com deficiência física, e agora eu posso contar da minha experiência para outros que estão passando por essa situação, estão outros que já passaram e estão me confortando, até mesmo as aflições e os problemas que nós enfrentamos nos servem para animar a outros, e foi isso que o apóstolo Paulo fez, não temas, o Senhor é contigo, não desanime ao enfrentar os seus problemas, lute com Ele, busque paz em Cristo para enfrentar os seus problemas, as suas tribulações, e eu quero aqui voltar ao versículo 22 e vamos ler novamente porque há uma frase que eu preciso que você guarde, versículo 23, porque esta mesma noite um anjo de Deus de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, você já recebeu a visita de um anjo para reanimá-lo? não pastor isso é a história da Bíblia ou se alguém disser isso ele deve estar maluco será que anjos de Deus ainda são usados como instrumentos de Deus por Deus para animar o seu povo para animar os filhos de Deus creiam creiam existem anjos que nós não podemos ver e existem outros anjos que não tem asas somos nós que nós também somos usados por Deus na mesma noite quando você estiver clamando na escuridão densa de uma noite sem sono porque você não consegue dormir por causa dos seus problemas clame a Deus lembre-se da promessa de Jesus ao paralítico ao cego aos seus discípulos não temas tem de ânimo porque se for preciso eu envio os meus anjos para te enxergar ou abrir os teus olhos para ver que são mais aqueles que lutam a nosso favor do que aqueles que lutam contra nós queridos que agradável é passar por problemas e aflições tendo a visão clara de que Deus está conosco de que Deus é contigo é no casamento seu problema Deus é contigo não tem dormido a noite está escuro a noite está densa noite ore porque você vai dizer como apóstolo Paulo disse olha não temos porque esta noite um anjo de Deus me disse que nós vamos vencer que nós vamos que o navio vai se perder mas ninguém vai se perder se não me engano o texto fala 276 pessoas estavam naquele navio nenhum se perdeu porque um anjo de Deus foi até o apóstolo Paulo e disse calma não temas vamos ler agora o versículo 36 do capítulo 27 versículo 36 guarde esses textos grifem esses textos na sua bíblia versículo 36 diz o seguinte todos cobraram ânimo e se puseram também a comer ali depois do naufrágio depois das lutas que passaram eles animados voltaram a ter apetite já viram pessoas que perdem até o apetite por desânimo por ter que enfrentar problemas que tiram até a fome da gente ah não dá vontade de comer peça apetite a Deus busque paz em Deus em Cristo Jesus renove o seu ânimo para que você volte a se alimentar bem assim aconteceu com aqueles que estavam com apóstolo Paulo depois de enfrentarem os problemas ou diante das tribos porque aqui ainda não havia acabado os problemas deles estavam ainda passando por problemas eles foram tão reanimados fortemente pelo apóstolo Paulo que eles voltaram até se alimentar versículo 37 estavam no navio aqui está 276 pessoas ao todo refeitos com a comida aliviaram o navio lançaram o trigo ao mar quando amanheceu não reconheceram a terra mas avistaram uma enseada onde havia praia então consultaram entre eles entre si se não podiam encalhar ali o navio e não foi assim o navio foi destruído versículo 44 quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio e foi assim que todos se salvaram em terra você tem olhado assim para a embarcação da sua vida para a embarcação do seu lar e deve estar pensando assim é o barco vai a pique tem de bom ânimo pode ser que o navio a casa a estrutura você tenha perdido talvez você não tenha nem onde morar hoje não tenha nem casa para você morar é só o navio porque quando o senhor promete o seu livramento ele quer livrar os seus filhos tudo que está ao redor de nós podemos até perder porque o que tem maior valor em nossa casa em nossa família é o Kevin é o Kenny é o Mara e é o Sandro e é os filhos de vocês eu vou dizer algo para você que talvez você precise ouvir ou outros não se eu tiver que perder tudo na vida mas me manter ao lado da minha família eu estou disposto estou animado em nome de Jesus a reconstruir tudo novamente de novo não pule do barco aguente até a hora final do livramento de Jesus se você tiver que jogar fora bens ou perder tudo que seja são só bens materiais o que vale é a sua esposa e os seus filhos aguenta filho porque no final se salvarão todos tem de bom ânimo busque a paz em Cristo para enfrentar os seus problemas porque no mundo nós teremos aflições mas busque em Cristo Jesus a paz para enfrentar os seus problemas eu que gostaria que você abrisse a sua bíblia em salmo 34 nós vamos caminhar para o final salmo 34 versículo 17 o verso 17 clamam os justos e o senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações clame não deixe de clamar o senhor ouve a voz do justo e o senhor escuta e livra todos os justos de suas tribulações versículo 19 agora muitos são ou muitas em plural são as aflições do justo mas o senhor de todas o livro não pastor não livrou de todas não eu tive problemas eu tive perdas o que vale é a salvação não é o barco o que vale é a salvação dos seus filhos da sua esposa do seu esposo salmos 27 verso 14 salmos 27 verso 14 espera pelo senhor tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração espera pois pelo senhor ele vai te socorrer ele vai te dar o alívio das suas preocupações das suas ansiedades das suas aflições se preciso for ele enviará dos céus os seus anjos para confortar mas eu gostaria de pedir a minha igreja aqui hoje que está presente vamos usar este ministério de animar o meu semelhante que tem estado desanimado não visite a casa de ninguém para jogar mais cinza ou areia ou terra em cima daquele que está convalescido vai visitar aquele que está convalescido ou desanimado para animá-lo vai levar àqueles que precisam esperança leve mensagens de ânimo e não de desânimo sabe por que amigos Ellen G. White escreveu que o inimigo de Deus trabalha para o desânimo mas Deus trabalha para animar o seu povo eu tenho esse texto aqui eu vou procurar para dizer a fonte para vocês mas a verdade é essa irmãos o inimigo conduz as suas palavras e a sua influência para o desânimo mas o Senhor para animar o seu povo nunca nunca desanimes se ao redor as trevas vem nós cantamos esse hino não foi? podemos cantar novamente? uma estrela quem é essa estrela? Jesus irá guiando crê em Deus e faz o bem não desanime é um filho que saiu de casa não desanime é o esposo que tomou a decisão de sair não desanime é a esposa não desanime é um problema na escola seus filhos estão passando por tribulações e aflições não desanime tenha bom ânimo porque uma estrela estará nos guiando e está nos guiando para passarmos pelos problemas em paz sentindo bem firmemente a mão de Deus ao nosso lado é uma calúnia é uma difamação é um problema que criaram calma tenha paciência tenha bom ânimo o Senhor é contigo e assim nós vamos vencer e chegar ao final quantos desejam cantar comigo esta música como dizendo ao Senhor Senhor eu não vou me desanimar eu não vou me permitir abater eu vou lutar pode ser um problema pequeno que seja mas me reanime Senhor Deus a enfrentá-lo eu conversei com uma pessoa essa semana parece brincadeira mas não é mas essa pessoa ela tem a sua mente já fechada para aprender o inglês e para alguns isso é um grande desafio que nessa terra eu disse para ele rapaz não desanime não e Deus me usou para animá-lo porque eu estou passando pela mesma experiência rapaz calma use as suas experiências para animar para levantar e não para destruir ou colocar aquele que precisa de ânimo no desânimo jamais seja homem valoroso de força em Deus em Cristo para animar aqueles que precisam eu me lembrei agora da primeira visão de Ellen G. White lembra-se que no caminho estreito alguns desanimavam e outros diziam assim levante-se está perto Canaã falta só um pouco mais levante-se anime-se e alguns se levantavam alguns acordavam da realidade percebiam havia a luz da Bíblia da palavra de Deus eliminando o caminho e ele olhava para a luz assim e enxergava no vislumbre de sua visão Jerusalém e se levantava mas irmãos o triste que dessa história é que alguns não se levantavam vamos juntos querida igreja todas as igrejas que eu fui pastor eu sonho estar com elas um dia lá no céu mas essa aqui eu já disse para vocês eu espero que seja a última igreja do meu ministério não porque eu vá sair do ministério não porque eu queira morrer não é porque eu quero estar com vocês lá nos céus e receber Cristo ou melhor receber de Cristo a coroa da vitória ainda enquanto estou trabalhando aqui eu sonho com a volta de Jesus então o caminho para Jerusalém no caminho para Jerusalém não desanime use o ânimo e use a força da sua experiência que você já enfrentou para animar o outro e não para desanimar porque sendo assim é duro irmãos nós estamos nos alistando ao exército do inimigo de Deus quando nós espalhamos o desânimo quando nós jogamos terra naquele que quer fazer algo que ele está tentando levantar não é ânimo é coragem nessa visão de Ellen G. White a última alguns diziam assim vamos vamos levante-se e o anjo disse olha não adianta siga esse aí não adianta nem se trovões dos céus viessem abalassem aqui ele se levantaria que não sejamos nós sermos esses abatidos esses desanimados que possamos ser uma igreja animada é claro que hoje vocês estão ouvindo um pastor pregando convalescido de sua enfermidade mas eu estou animado pode talvez não parecer mas eu não estou desanimado estou convalescido mas o ânimo que Deus tem me dado em Cristo Jesus a paz dele por dizer a vocês não me fará desistir de irmos juntos todos nós para Jerusalém tá bom vamos cantar juntos vamos ficar de pé e cantarmos esse sino para terminarmos a nossa mensagem nunca nunca desanime se ao redor as trevas vem uma estrela irá guiando crê em Deus e faz o bem se o caminho é penoso e seu fim é dor também busca nele luz e gozo crê em Deus Deus crê em Deus e faz o bem limpe os desfrutando de mercê que não convém quer perdendo quer ganhando crê em Deus crê em Deus e faz o bem e os caminhos do pecado morte são e dor também deixa o mundo e o passado crê em Deus crê em Deus crê em Deus crê em Deus e faz o bem nos momentos de tristeza junto a ti está alguém quer amar te dar consolo crê em Deus e faz o bem e se queres ter entrada lá no céu no lar de além vai com Cristo pela estrada crê em Deus crê em Deus crê em Deus e faz o bem eu lembrei de outra música nós vamos cantar agora mas se você é do meu tempo você vai lembrar desanimados não, não, não tem muita gente do meu tempo aqui desanimados não, não, não dores, tristezas podem nos vir com Cristo sempre vamos sorrir desanimados lá, lá, lá é assim né lá, lá não, não que bom né eu gosto de lembrar desses hinos antigos oremos querido Deus e Pai anima-nos Senhor Deus em nossa fé em Cristo Jesus que possamos olhar para Ele e ver que nele nós teremos paz para enfrentarmos tribulações e aflições aqui neste mundo Senhor Deus obrigado porque o Senhor através das experiências do apóstolo Paulo mostrou que em cada momento de dificuldade aflição em nossa vida o Senhor estará conosco ao nosso lado ajudando-nos a passar a enfrentar as tribulações e as aflições Pai querido se em algum momento o Senhor perceber que precisamos de um anjo seu nos confortando e nos animando para continuarmos no propósito de irmos como nossa família família pessoal nossa casa e a família como nossa igreja para os céus anima-nos Senhor Deus não nos permita andar neste mundo sozinhos ajuda-nos a compreender que seremos vitoriosos venceremos as aflições em Cristo Jesus não nos deixe querer ou tentar lutar sozinhos ó Pai dá-nos Senhor Deus ânimo levante Senhor Deus aquele que está abatido em sua fé levante Senhor Deus e anime aquele que está desacreditado em sua família Senhor Deus levante Senhor Deus e anime aquele que está passando por problemas com seus filhos problemas de acusações difamações qualquer problema Senhor Deus anime o teu povo enfermidades nós oramos em nome de Jesus dá-nos ânimo hoje e sempre amém em paz eu vou ouvir a voz de Deus em paz eu vou estou feliz achei abrigo em sua casa amém 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 Tchau.